E aí pessoal, tudo bem? Voltamos com o canal do Antunes. Olha, hoje de óculos, hein? Prestei o óculos da Renata pra ver se eu fico e consigo ver as letrinhas pequeninas que tem nesse jogo que eu vou trazer hoje pra você. Um jogo pra quem tem 40, 50 anos, porque é um jogo clássico da Grow chamado Trailer. Olha aqui, ó. Trailer, um jogo pra quem gosta de cinema. Você gosta de filmes? Você gosta de cinema? Gosta de jogar? Então, o trailer é uma opção muito legal pra você que gosta de uma boa jogatina com os amigos. A pessoa na faixa de 40, 50 anos, porque é um jogo que fala muito dos filmes dos anos 80, dos anos 70, filmes dos anos 90. Então, ó, vale a pena você conferir hoje no canal do Antunes com o jornalista Alexandre Antunes e o Antunes Joga de Hoje falando sobre o jogo Trailer, o jogo da Grow, que eu mostro hoje. Logo após a vinheta, roda a vinheta! E aí, gente, voltamos com o nosso Antunes Joga de Hoje mostrando esse jogo aqui, ó, caixa grande. Trailer, pra você. Olha o que tem dentro da caixa do jogo Trailer. Um jogo que é a partir de 14 anos. Temos aqui um... Um tabuleiro, né? Tabuleiro do jogo. Não sei se vai dar pro pessoal ver, mas em cada casa... Olha aí, em cada casa tem os gêneros de filmes, né? Que vem da suspense, comédia, drama, aventura. Daqui a pouquinho eu falo sobre como joga o trailer. O que vem mais? Vem também um manualzinho pequenininho aqui, ó. Muito fácil do pessoal ver. Quatro páginas só. Um jogo rapidinho. Vem um dado. Talvez necessário pra começar a jogar. E quatro peões. Um jogo pra quatro pessoas. O jogo da Grow, é aqui, ó. Os peões, né? Verde, azul, amarelo e vermelho. Nós vamos colocar aqui. Vem um monte de cartas, olha aí, ó. São cartas que correspondem a um filme de algum gênero que vai ser discutido durante o jogo. Nós temos também uma ampulheta, que é muito importante pra dar o tempo pra cada jogador. Ele joga mais por equipe. É um jogo que lembra, assim, lembra um pouco o perfil. Porque ele vai dando dicas, né? Dos filmes que estão aqui, que vão ser descobertos, que o pessoal vai ter que descobrir de qual filme. Ou seja, cada jogador pega... Vai ser sorteado, né? O dadinho. Caindo em um dos gêneros, o jogador vai ter que pegar o gênero correspondente. A carta correspondente ao gênero. No caso aqui, eu peguei um clássico pra mostrar como funciona. E assim, ó. Basicamente, o jogo é assim. A equipe, o mestre daquela equipe, o jogador daquela equipe, vai dar a primeira dica pra sua equipe. Se a equipe já acertar de cara o nome do filme, aí se anda seis casas aqui no tabuleiro, né? O tabuleiro tem início, deixa eu ver daqui, aqui, ó. O início dele. Ele anda seis casas e cai no próximo gênero, que é o clássico também, que vai responder subclássico. Se por acaso a equipe acertar na segunda pista, vai jogar quatro casas. O peão anda quatro casas. Na terceira pista, três casas. Na quarta pista, duas casas. E na quinta pista, uma casa. Caso a equipe não acerte o nome daquele filme, passa pra outra equipe tentar acertar. Assim, ó, é colocado nesse plástico aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver esse plástico aqui. É colocado a carta sorteada, né? Deixa eu ver se eu coloco certo. Isso. A carta sorteada é aqui. Não vai dar pra ver por causa da iluminação. Mas é colocado aqui. E aqui embaixo, através desse material aqui, é possível ver o nome do filme. Então eu vou dar aqui as dicas, pra ver se você tá ligado aí. Que filme que eu tô falando, hein? A primeira dica. Náufrago. Náufrago. De um navio. Navio náufragou. A primeira dica. A segunda dica. Dois adolescentes sozinhos numa ilha. Olha que dica. Essa tem muita gente que já matou, hein? A terceira dica. Iniciação sexual. Olha aí. Já matou, né? Com certeza. Quarta dica. Christopher Atkins. Eu acredito que seja um dos atores do filme, né? E a quinta dica. Que você daria apenas uma casa se você acertasse. O filme transformou o Brooke Shields em uma musa dos anos 80. Então, assim, vai... É como se fosse perfil. Mas aqui é com relação a filmes, principalmente filmes da década de 80. Então vai falar de Voto Futuro, vai falar do ET, vai falar desse que eu tô falando aqui, de muitos outros filmes, todos com dicas. Mas pra quem viveu os anos 80 e os anos 90, esse jogo é imperdível. Trailer da Grove, imperdível. Difícil de achar, Alexandre. É difícil. Esse aqui eu já tenho desde que lançou na década de... Final da década de 80. Comprei na loja. Mas você encontra em Cebos, você encontra na Ludopédia, em Leilões, de vez em quando. Mercado Livre também você já encontra esse jogo. Se você gosta de jogos sobre cinema, trailer sensacional, imperdível pra jogar. Reúne aquele grupo de pessoal lá, o pessoal que você... Era adolescente com você na época, agora tem 40, 50 anos. O pessoal, ó, vai se unir, vai fazer um jogo muito legal. Esse trailer aqui, o jogo da Grove. Então eu não vou falar o nome do filme, eu vou colocar um trechinho pra vocês aí. Pra ver o nome desse filme aqui no Antunes Joga. Olha o trechinho do filme. Agora essa vai ser a nossa nova lei. Parar de brigar tanto. Eu vou tentar, mas... Mas o que? Eu não sei o que é de errado comigo quando eu digo certas coisas. Eu fico tendo esses estranhos pensamentos. Que pensamentos? Só pensamentos. Pensamentos estranhos sobre você e eu. Conta pra mim. Ah, não posso. São só pensamentos, não significam nada. Onde achou isso? Naquelas conchinhas ali. Ah, são lindas. Obrigada. Isso mesmo. Quem falou, Lagoa Azul. Acertou. Então o jogo que eu falei hoje. Trailer. Vamos falar um pouquinho das características desse jogo. Coloca na tela aí. Características desse jogo. Trailer. Número de jogadores, 4. Isso mesmo. Idade, olha aí. No mínimo, 40 anos. É mais ou menos isso mesmo. Eu tenho uns 40 anos. Se não tiver, só se você for realmente uma pessoa que assiste muito filme da década de 80, 70, aí pode ser que você tenha aí capacidade pra jogar com a galera. O tipo de jogo é trivia. Jogos de perguntas, estilo perfil, componentes, cartas e dados. Arte do jogo, gostei. Arte boa. Bem feita a capa, bem feito o tabuleiro, as cartas. Nota 8. Complexidade. Eu acho que é complexo se você pensar que você tem que ter um conhecimento muito bom sobre filmes. Certo? Essa é a complexidade. Em 5, porque não é um jogo difícil de jogar. Você já sai jogando. Não tem uma curva de aprendizado assim muito grande. Interação. Interação realmente... Se é uma turma que gosta, a interação é boa. Nota 8. Replay também. Se o pessoal é afeito a esse tipo de tema, é nota 7. Sorte ou azar, porque você não sabe a carta que vem, então é 7. Estratégia nenhuma, porque você não precisa ter estratégia. Você precisa apenas saber, ter conhecimento pra responder. Beleza, gente? Volta pra mim aqui. Oi, gente. Tudo bem? Alexandre Antunes, jornalista. Falando hoje desse jogão aqui. Vou até fechar a caixa pra vocês aqui. É o... Opa! Faltou um dadinho. O trailer, jogo da Growl, que eu falei hoje aqui no nosso Antunes Joga. E semana que vem, eu vou falar desse jogo aqui, ó, da Funbox, chamado Matrioshka. Olha aqui, ó. Vê se dá pra ver direitinho a caixinha do jogo aqui, ó. Matrioshka. Um jogo da Growl. Sabe aquelas bonecas de porcelana chinesa? Sabe quais são? Não sei se você já viu, aquelas que tem vários tamanhos, tudo. O jogo fala sobre isso. Sobre coleção de cartas correspondentes a essas bonecas. Mas eu vou falar sobre esse jogo aqui, que tem um sistema de draft, um sistema de mecânica diferente do que eu já falei aqui no canal. Então, semana que vem, eu vou falar do jogo da Funbox, Matrioshka. Um jogo que... Jogo pequeno, olha. Mas muito legal. Gente, obrigado mais uma vez. Falei do trailer hoje. No próximo programa, eu falo de mais um jogo super legal aqui no Antunes Joga. Obrigado, gente. Se gostou do vídeo de hoje, dá um like aí. Compartilha com o pessoal que gosta de filmes, gosta de cinema e gosta também de uma boa jogatina. E na próxima eu volto com muito mais para você. Deixe o seu comentário também, tá, gente? Obrigado. Até semana que vem com mais um Antunes Joga. Até lá, amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho